Você pode até não gostar do político A ou da pessoa A e a pessoa B, você pode até dizer sem argumentos que os dois são iguais, ou você pegar os piores escândalos de corrupção, pegar o governo que teve os piores escândalos de corrupção da história, pegar alguns erros que você acredita de um outro governo e dizer que isso aqui é a mesma coisa. Isso aí já é de desonestidade total, total, total. E essa turma do MBL, eles são tão desonestos que agora a babaquinha aqui dessa menina aqui, dessa tal de Amanda, que vai ser candidata e daqui a pouco ela vai falar assim, presta bem atenção, ela já falou que vai ser candidata a vereadora aqui em São Paulo, ela já vai falar assim, ah eu errei ter criticado o Bolsonaro porque ela quer voto, daqui a pouco ela vai falar isso porque teve vários do MBL que fizeram isso daí, ah eu errei, não eram todos iguais. E aí agora, ela mesmo, olha como eles são incoerentes, eles falam que os dois são iguais, certo? Lula e Bolsonaro são iguais, sendo que a gente não precisa ficar focando nos dois, a gente precisa focar nas ideias, o que a gente precisa analisar são os governos. Os dois governos foram iguais? Não foram. E ela desmentiu aqui o próprio pessoal do MBL. E é legal que depois eu vou te mostrar alguns comentários aqui, e aí você vai ver que não tem como mais eles esconder que a sede desse pessoal aqui é de poder, eles são políticos igualzinhos, políticos que eles vivem criticando, né? Mas dá uma olhada nesse vídeo aqui que desmente exatamente o que o MBL pregou nas eleições inteiras. Preços na pandemia versus preços no governo Lula, qual será que tá mais caro? Vem comigo. Ketchup aqui, ó, não tem exatamente a mesma marca, tava R$ 2,90, mas vamos procurar o mais barato. R$ 5,45 estava R$ 2,90. Vamos ao papel higiênico. Aqui 20 unidades, tava R$ 7,48. Agora 16 unidades, R$ 8,90. Vamos pegar agora a preferência aqui do brasileiro, né? O cafezinho, que tava R$ 5,98. Então mais em conta, tá R$ 12,49. Tá difícil até tomar o cafezinho. Leite moça de R$ 3,95, tava R$ 4,79. Agora tá R$ 8,25. Já que não dá pra comprar picanha, vamos comprar então uma linguiçinha pra churrasco. Pegar a mais baratinha aqui, que era R$ 13,89. Agora R$ 26,90. Agora chegou a parte mais temida da palestra e mais temida do time também. Azeite. Tava R$ 15,40. Mais em conta, R$ 40,90. Galera, este carrinho, neste ano, custa R$ 181,65. Este mesmo carrinho, em 2020, custaria R$ 85,52. Mais que o dobro do preço. O amor. Então aí ela vai falar do amor, né? E aí, eu gostaria desse comentário aqui embaixo, aqui ó. Da olhada aqui, ó. Aqui ó. Faz campanha pra merda acontecer, depois fazer matéria sobre a tragédia anunciada tranquilamente. Preços da pandemia versus preço no governo. Quem faz isso daqui, esse pessoal do MBL aqui, são os piores de todos. É pior do que até mesmo o pessoal que é declarado de esquerda. Porque eles decidiram, decidiram que talvez ser oposição ao governo do PT seria melhor. Eles poderiam, eles poderiam ter optado por ser oposição ao governo do Bolsonaro. Eles disseram que era igual. Os dois eram iguais. Então aqui a prova. Eles mesmos desmentindo tudo aquilo, tudo aquela hipocrisia que eles falaram. Esses caras são nojentos, cara. São nojentos. Fizeram campanha pra isso acontecer. Pra depois ficar fazendo esse tipo de vídeo aqui, sobre essa tragédia que nosso país tá se metendo. Nosso país tá afundando numa tragédia. Maior gasto público que já teve na história. Quantidade de gastos exorbitantes. Começaram a aparecer agora alguns escândalos de corrupção. No momento que eu tô gravando aqui, a polícia indiciou o ministro do Lula. Teve um negócio do arrozão. E esses caras falaram que era tudo igual. Aconteceu tudo isso no governo anterior? Se não aconteceu, então não era igual. Então você pegar alguns erros que você acredita que são. E depois comparar ao maior escândalo de corrupção que já aconteceu. A pior coisa que já aconteceu no nosso país foram os governos do PT. E as pessoas ficarem comparando isso. É assim, uma desonestidade total. Total. Você pode... Nós podemos e devemos ter críticas a todos os políticos. Todos eles nos devem satisfação. Nos devem muito, né? Porque utilizam o nosso dinheiro, na maioria das vezes, em favor próprio. Mas dizer que é a mesma coisa, cara, é totalmente desonesto. Ainda mais dessa turma aqui, que quer somente também fazer vídeo pra ganhar relevância. E tá lá no meio. O que eles querem, na verdade, é tá lá no bolo. Como no governo Bolsonaro eles não conseguiram tá lá no bolo, quem sabe agora eles fazendo oposição ao PT eles acham, né? Que vão conseguir... É uma falsa oposição, né? Olha essa imagem que tá aparecendo agora aí.